Caso queira uma experiência mais sutil e abstrata, desative o comentário do seu companheiro espectral. Se fizer isso, é necessário prestar atenção... Ah, não, não vamos prestar atenção, né? Desativar? Não. A gente não vai. Não vamos prestar atenção. Sutil e abstrata... Não, se eu estivesse sozinha, não fazendo live, ok. Mas fazendo live, conversando sobre gente bonita, não vai ter como prestar atenção, né? Eu não lembro quem é Fernanda Montenegro. Cadê a legenda? É com ele, com a Rey do Star Wars, com... Não sei explicar a Fernanda Montenegro, central do Brasil. Não sei. Não assiste TV. Eu tô bem, Johnny. Obrigada por perguntar. Mano, esse jogo é muito bonito. Essa mulher é de outro mundo. Ah, eu vou ser obrigada a pausar o jogo pra ver quem é que é. Eu não assisti quase nenhum filme BR, Bia. Acho que... Assisti muito pouco filme BR. Nossa, eu vou te fazer uma obrigada... Ah, pronto. Ó, o lobinho. Oxe, meu Deus. Oxe, meu Deus. Entrevista com o vampiro, já viu? A novela? O que que tem a novela Beijo do Vampiro? Ah, que bonitinho, Osques. Você que falou... Eu li o chat. Não era isso que falaram? Eu juro. Perguntaram. Já viu a entrevista com o moço? Ah, ok. Entendi. Ah, tem vampiro. Foda-se. Tem como correr? Tem. Ótimo, meu Deus. Que bonitinho, mano. Ah, esse jogo é muito lindo, cara. Ai, que barulhinho agradável, né? De patinhas na grama? É. É isso aí. Essa coisa... Não, hoje rendeu. Hoje rendeu. Um papo bom de falar de mulher bonita. Ai, de meu Deus. vai, não tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita Flashbang Eita Eita Caralho Ai eu fiquei Branquinhosques Que bonitinho Fórmula de Bhaskara Beleza Oda Eu nem lembro mais essas coisas Eita Ela foi pro banco Ai meu Deus Que bonitinho Desnecessário É não Muito desnecessário Ai meu Deus Olha Ai mano Que bonitinho Cara Faça igualzinho Eu que fiz o som do lobo Eu fui contratada Gente Pra fazer a sonoplastia do jogo Procurando Onde que ele está Como posso chegar lá Oi Lipe Vocês falam Baleias Eu falo Sunshine Alibi Sidney Não sei o que Não sei o que Mas até hoje Eu lembro do Sunshine Alibi Sidney Eu fiquei muito Me identifiquei muito Com a Dory O que tem O que é que tem O que é que tem O que é que tem Bonitinho Que bonitinho Ah meu Deus Fecharma 42 Ela foi Isso aí Boa Moon Boa Moon Sabia que era um negócio assim O que é isso Olha Coletei um negócio Que era de coletar Quando que eu vou sair do bichinho Esqueci de pegar a água Antes de começar a live Foi a Moon que fez Moon Eye Você viu Moon Capítulo 1 Luz e escuridão Você pode retornar Na forma de lobo A qualquer momento Eita Bora Let's check it out Moon Studios Do Dory Nossa Só podia né Pra ser tão bom Pior que eu já tava falando Com a Kel O Dory 1 e 2 Tá entre meus jogos Favoritos Mano Eu gosto demais Dory Muito 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 Chorei Inclusive Horrores No final de 2 Ai meu Deus Ai meu Deus Eu fiquei triste Que não ganhou Nossa Eu também fiquei Moon Eles mereciam demais Pelo menos Um prêmio Ixi Eita Eita Eu sou uma Cusona Eita Caralho A Kalani É uma Arrombada Provavelmente Eu sou uma Cusona Foi boa O que? Ah Ok Oh I'm free Muito bom Então bora Meu Deus Deixa eu só ver Se tem alguma coisa Pra cá né Que? Rolar? Ai meu Deus Olha isso aqui Que bonitinho E aí Seus Aligienes É Muito bonitinho Agora sim Boa noite Oi Rafael Tá tudo certo Com o seu computador E com o seu nariz Que que Como que eu Ah ok Eu vou virar uma garça Nossa Se eu vir É um Não É um patinho Ai meu Deus Eu virei um patioskis Se eu virar uma gaivota Eu vou ser muito feliz Contra o parvoar baixo Uau Mano Pronto Bem mais Bem mais rápido né Nossa Ficar no patinho Pelo amor de Deus Demora 10 mil anos E eu Aparentemente Sou Sou uma Ex-bandida Também Importante falar isso né Esse título é a data Que elas ficaram A mostraram a namorar É É É a data Que elas começaram A namorar É muito fofo Mano Ah Posso ir por aqui Nossa Às vezes a câmera Mexe de uma forma Meio rápida Me dá um negocinho ruim O que eu tô fazendo Encontre mais vestígios Da recordação Eita porra Ixi Eu era líder Dos bandidos Caralho Eu era muito Cusona Ai que lobinho Bonitinho Osques Tava procurando Algum monte Com vergonha Mas não tem né Não tem né Não precisa ter vergonha Não Vixi Desculpa os bocejos Gente Hoje eu tô meio Cansadita Wyla 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 Vixi Você é tímida Moon A Rose também É tímida Eu não sei Eu sou envergonhada Pra algumas coisas Mas acho que no geral Eu sou meio cara de pau Assim dá pra procurar Mais memória Ok Gente do céu Meu corpo não está Mais habituado A trabalhar A Ter dois trabalhos Porra demais É mentira Eu sou um bichafor Ai meu Deus Por que que? Olha ele Ele é meu guia espiritual Peraí Deixa eu fazer um negócio Eu vou aumentar o O volume da voz Deve ser ali no meio da Ah mas tá bom Tá bom Desculpa os bocês de hoje Gente Mas eu não vou conseguir segurar não Eu me sinto mal Mal quando eu fico fazendo live Bocejando Acendendo fogo Nossa eu tô cagada De sono Rafa Eu já te explico Tá torte Só tô esperando Passar Cinematic Mouse Eu tive que sair Espera eu não tenha Me xingado Não xinguei Coinaires V moo Verde Nós bonitas Neste 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 É Deste No E você está tirando meus moderadores não me respeita pior que tomar susto na hora de estar comendo é bem ruim eu só não sei se eu não tomaria o rox antes do amor eu não posso ir juro por Deus que a vontade de ir é grande porque no PUBG eu acordava hoje é dia de Lost Ember obrigada pelo donate nossa eu estou prestando zero atenção na história tem pai na história eu vou chorar não tem nada aqui para coletar o que é isso aqui O que é isso? Eu acho que está doido. Oi, Lady Moonflower. Agora a gente tem duas Moon aqui no chat. Vixi. Deixaram o Mishim pra morrer, mano. Pecado. Pan é uma falta. Ah, ok. Falta dos panseiros. Beleza, né? Deve de ser. Deve de ser, sim. Deixa eu abrir a janela um pouco pra entrar no mar. O que é que você não pode fazer isso também? Ele também está preso aqui, não é só eu. Qual o objetivo desse joguinho? Ah, eu vou virar uma tartaruga! O objetivo desse... Não é uma tartaruga, né? É um tatuzinho. O objetivo desse jogo é fazer essa loba, que é um espírito que foi banido da Cidade da Luz, poder chegar na Cidade da Luz. Tartaruga. Ah, eu só vi o casco, porra. Sou pera, não? Pode ser? É que eu só... Eu só vi o casco. Ah, me deixa. Opa, aqui tem uma mina gata pra gente dar em cima. Oi, Kel, né? Tem. Mina gata. O que não falta nesse chat? Além de mina gata, tem mina gata, que é produtora de música, Kel. Você bota fé numa coisa dessa? Mano, tudo que eu tô vendo de mim até agora tá mostrando que eu, na verdade, era merecedora de estar na Cidade da Luz. Eu roubei uns negócios, mas eu roubei pra alimentar meu povo. Eu não tenho delay. Eu vivo no passado. É que, na verdade, Moon, você não vive no passado. Eu que vivo no futuro, entendeu? Fina gata e homem feio. Isso. Eu ia falar besteira grande, mas vamos... Eita, meu Deus do céu. Medo. E aí, sapodás, tudo bom? Como você tá? E aí, sapodás. Você parece que você está muito feio. Você precisa comer. O que? Não tem suficiente para todos. Não é certo. Precisamos de impedir eles. Nada vai mudar se nós apenas sentiremos aqui. Não é assim. Você precisa ensiná-los. Voltou, puta. Aí, eu vou ser obrigada a concordar. Vixe, fiquei puta. Ok, eu vou fazer isso sem o seu apoio, então. Caralho. Moon, nem vem pro futuro. O que é que dá? Oi, Jesus graça. Como você tá rafraçado. Somos feio, mas somos legal. Pronto, agora tem um homem gostoso no chat. Quem? Um rafra... Tudo bom? Desculpa. Você sabe o que aconteceu? Delícia. Não bugar, não. Nossa, mas eu fico tonta por ele, né? Será que ganha strike se quebrar tudo? Ative a mente de strike? Ganha, né? Ganhei conquistinho. Ganhei conquistinho, osks. Não! Ai, que susto! Eu apertei pra desvirar a pata. Ele saiu voando. Achei que eu ia morrer. Oi, dumps. Brasil é treta. Brasil é treta. Nossa, jogar esse jogo aqui sem o cara explicando, acho que eu não ia entender, não. Vocês iam conseguir entender esse jogo só pelas imagens? Eu não ia conseguir, não. Fazendo live não conseguiria. Claramente não. Meu PC desligou do nada. Ué! Mas eu acho que mesmo não jogando em live, eu não sei se eu conseguiria entender ele. Porque não é super clara as coisas, assim. Não é tipo Ori. Ah, se bem que Ori tem fala, né? Não sei. Não sei. Eu não sei se eu tenho capacidade mental pra entender esse jogo. Se ele não tivesse a Amber falando comigo. Dump, surubom. Meu quarto é uma pensão. Ah, entendi. Eita. Uuuuuh! Olha, eles tiraram tudo nosso, mano. Desarrombado, filha da puta. Uuuuuh! Os Escariacos querendo trazer tudo pra quem tá de vocês. Eita! Ela tava lutando contra o pai? Eita porra! Por favor, não me faça fazer isso, Kehlani. O seu empereiro toma a nossa comida. Os seus soldados nos derrotam. Nós não vamos levar mais. Nós vamos se levantar. O que você está fazendo? Você não me deixou qualquer escolha. Eita, caralho! Ah! Que pai, cuzão da porra! Ogromóvel, caralho! Ogromóvel, mano! Espera! O Whelan tá lá! Eles queimaram a casa com a Nina dentro. Nós vamos levar mais em uma ruca pública. Eita! O que você quer? Tadinha! Saudades mesmo é de quando o nome Malhação fazia sentido porque era uma academia, né? Ainda existe Malhação? Tome sentido idoso, né? Oh, eu tô passando só pra dar boa noite. Boa noite, Salu. Bom descanso. Obrigada por ter passado aí. E você reclamando que teu pai não te deixa indo no shopping, jovem. Não sabe de nada, né? Cada um com suas lutas. A luta de um não diminui a luta do outro sorte. Pra quem não pode ir no shopping e o pai não deixa, isso é uma luta muito importante. Nossa, que filha da puta, mano. Não, acho que existe. É, a Po precisou de estar de virar ator. Nossa, que maldade, ô Tortelli. Caralho, tá escorrendo veneno. Dá uma limpada aí, caralho. Oh. Chega. Não. Não. Você não acha que você é uma pessoa ruim para roubar os homens do empereiro. Você está sofrendo e perdeu tudo. Você realmente teria sido derrubado da cidade de luz para isso? Tem que ter mais para a sua história. É. Tem que ter mais para a sua história.